assim porque eu não tava preparado para fazer formar eu sempre achei que fosse morrer eu não tava preparado para para parar eu sempre achei que fosse tomasse o próximo tiro e morrer morreu eu continuar voltando eu quando eu tomei o tiro na perna eu achei que fosse voltar sempre lá vou voltar mas quando eu fui baleado na pior na pior época da polícia militar a polícia militar a porrada de coronel roubou para caralho a porra da pm aí acabaram com a porra da cpm aí na época que eu fui para lá o hcpm tava falido eu fiquei três meses no hcpm tive bicho na perna bicho na perna aí a minha esposa começamos a correr atrás eu liguei coronel príncipe quando o marco jardim aonde que o coronel coronel príncipe foi lá no hcpm interviu para mim é junto com o comandante hcpm aonde eu comecei a fazer umas cirurgias mas só nesse tempo que eu fiquei um tempo com a perna sem botar ferro nenhum é eu fiquei praticamente largado né lá só com a minha família na perna só fazendo curativo três meses coisas cara então aquilo prejudicou muito a minha volta entendeu e quando eu precisei fazer troca de aparelho consecutivas o hcpm não tinha e eu tinha que usar um aparelho não pude usar aí usei um diferenciado aí eu tirei o aparelho tentei voltar a trabalhar minha perna quebrou um dia que eu tava trabalhando aí eu tive que voltar com o aparelho voltar com tratamento de novo entendeu sendo que eu paguei metade do meu tratamento eu comprava uma injeção que era três mil reais uma seringa para injetar no osso entendeu o eu tenho que agradecer muito ao Glaucio da minha goleção beijo é sabe quando a gente começa a gastar né cara o dinheiro vai muito rápido é e quando eu fui baleado eu tinha acabado de comprar uma casa eu naquele naquele ano eu ia viajar com a minha esposa e meu filho meu filho tinha dois anos o gabriel tinha dois anos tava tudo certo só para não trabalhar eu achei que esse é um dia tranquilo não só só patrulhar mas eu fui baleado e minha vida começou a embolar é muito remédio eu tentava minha segurança era muito boa eu perdi minha segurança e a segurança que pagavam as minhas contas foi eu pago o plano de saúde da minha mãe minha mãe tem 86 anos eu pago três mil e brau do processo da minha mãe bom então é complicado né cara é complicado para mim quando eu parei minha vida parou todo eu me embolei me enrolei e eu precisei muito de ajuda e é um único cara que me ajudou foi o Glaucio 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 me ligou uma vez aí perguntando se eu tava minto minto o Alexandre comentou com alguém lá no 41 que pô eu tava passando por uma dificuldade financeira aí o Glaucio me ajudou durante uns quatro cinco meses cara toda vez ele me mandava um dinheiro no pagamento dele pô isso marcou muito minha vida também e como é que foi o tu não conseguiu operar demorou demorei demais para operar demorei muito e aí isso aí é prejudicou né cara porque pode pode ter sido decisivo para você não conseguir voltar foi porque arrebentou todos os tendões né precisava ligar da botão ferro ligar eu precisava botar uma platina e eu não fiz isso na hora eu fiz só a limpeza sair do saído de onde eu tava foi para o HCPM lá só fiz outra limpeza e fiquei três meses fazendo limpeza na perna sem fazer o procedimento certo e qual foi o evento que te levou a esse foi foi 24 dezembro uma troca de cheiro com bonde e aí o brito que viu eles eu consegui balear dois tava você e eu brito o falecido é caramba esqueci agora mas tava com a equipe aí cara eu achei que tinha escorregado eu lembro que eu caí não meu fuzil meu fuzil deu pane eu fui eu fiz um de espada e baleei balei balei tinha baleado dois caras eu tava aplicando um tiro um cara mais acima mas eu já tinha visto quando eu queria ir mas não tinha cobertura para me progredir e aí meu fuzil deu pane eu continuei que fuzil na quina da 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 parede eu safei a pane do fuzil fiz um disparo o fuzil deu pane de novo eu safei a pane aí nessa que eu fui fazer para fazer o disparo e eu achei que eu tinha escorregado e aí começou a bater no meu lado como você bate no meu lado e eu no chão comecei aplicar no bom 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 aí quando eu fui tentar levantar o caralho cara ele falou que eu tinha se baleado e aí o cachorro tá baleado né cachorro tá baleado aí nunca cachorro tá baleado o cenário tava crítico né assim eu não tô falando que eu era o alicerce da conexão mas por eu ir lá na frente eu confiavam confiar em mim né cara lá na frente aí eu pô cara cachorro tá baleado cara cachorro tá baleado o atitude do brito se ele não toma aquela atitude ali a gente poderia o desfecho por esse diferente o brito conseguiu controlar todo o cenário ele botou um por isso a posição botou uma posição é a abertura tava abandonada mais a frente que bateu de frente com bom então a viatura ficou largada eu consigo trazer a viatura para onde eu tava tava de sozinha isso nos tiros vindo é aí o brito me botou na viatura o totalista abertura de saúde saudar entre o meu hospital e aí é um cara teve frieza controle é mandou eu assim como trabalhar tu perde um pouco do sentido na cara tu sabe o que tem que fazer mas na hora tu esquece eu sabia que eu tinha que fazer um tourniquete mas quando eu vi meu pé para trás eu eu meio que dei um uma congelada aí foi ele que mandou fazer um tourniquete porra faz o que tu aprendeu aí vê vê se tem outro lugar confere o corpo aí o cara conferiu isso a bala voando e a bala voando bala voando bala voando ele me puxou pelo colete me botou mais pro canto entendeu e ele trocando e como e verbalizando contigo é a manhã de rio comigo as outras pessoas estavam com os policiais estavam próximo entendeu aí ele controlou o cenário todinho consigo pegar a viatura e me resgatar o meu hospital então graças a ele que eu tenho minha perna hoje e eu não tomei mais tira que se eu continuar essa lista está batendo muito perto de repente vai tomar outro tiro entendeu e tu nem percebeu quando não é o lejado eu achei que a gente escorregaram eu perguntei a ele assim eu fiquei na dúvida né eu sou muito crítico de mim mesmo como você tivesse errado eu achei que eu fui por cara o cara tava muito bem cara tá muito bem posicionado eu não entrei muito meu fuzil meu pé tava certinho na quina da parede eu tava bem enganjado eu tava na na quina eu já tinha um beijado dois mas só que eu já tava bastante tempo ele trocando aí ele sabia minha posição alguém mudou de posição e não vejo o brito eu acho que veio do alto eu fiquei meio na dúvida mas pela assim se você olhar a ferida você realmente vê que o tiro desde o impacto veio daqui para cá não veio da parte alta lá não veio da frente bem do lado e você ainda já falou sobre isso aqui com a gente né de ficar muito tempo sim sim uma posição da mesma posição foi essa nessa perna foi como isso eu fiquei muito tempo na minha posição foi baleado e essa aqui foi junto com o brito na a mesma posição foi baleado entendeu cara mas é complicado tu permaneceu na bem que o cara vai ele sabe onde tu tá vai concentrar os tiros ali então por isso tem que fazer os disparos e mudar de posição ganha uma outra posição ou sai dali ou desborda mas tu ficar aí mano ele vai pensar na maior que você vai mudar de posição vai te cercar ou ele vai concentrar atirando a posição entendeu eu demorei é mudar porque não tinha mas nem sempre tem como também tem cara aí tem tem dá para dar para dá para ganhar dá para se você fizer uma progressão subtiro você consegue deslocar entendeu se você você dispara na posição de onde tá vindo os disparos assim é a maioria não mas tem alguns que permanece com fuzil mas a maioria do joga-bombos eles tiram fuzil quando você acerta na posição dele e aí você quando você dispara na posição dele se tiver dois três os pontos você você começa a disparar aqui um disparo onde fala e faz essa sequência se você progredir fazendo essa sequência e não vai botar o fuzil para fazer o disparo correto e não vai te engajar ele pode até fazer um disparo mas vai fazer um disparo tipo de de bico fuzil apontando para a parede ele vai te buscar na tua posição entendeu então você martela a posição que ele tá e faz a progressão subtiro você vai ganhando entendeu eu cansei de fazer isso e consegui ganhar um terreno bem para caramba entendeu e aí tu vê né cara a experiência né assim tá aprende na cara trabalha com cara bom para caramba Tchau.